A pinta o juiz, bola rolando na peralda de sábado aqui no campo do Ferreira, no Morro da Esperança Rafael já bota para Raniel no campo de ataque e o primeiro corte foi feito pelo Anderson Bola Anderson Bola Sete e Sede, primeiro lateral Reversão, reversão, reversão Tem gente brincando no lado do campo que não pode, não pode Vai mandar repor a bola em jogo, já trabalha na lateral do gramado na metade o ladrão de gay O ladrão de gay toca para Raniel, Raniel corta para Thiago Cocota, corta de cabeça Lava o artireiro da temporada, Harold Ram, limpou, se bater, tabelou com Rafael Jomar, em cima da linha o Beto Escanatira, houve um toque involuntário E bota para Matheusinho na metade do gramado, ele ganha da força, ganha da força d'água, toca para Eduardo da Silva Eduardo da Silva toca para Matheusinho, botou na esquerda, a estrela, ajeitou, pode pintar o primeiro A bola não sai, o ladrão de gay manda no campo de defesa, Hilton Cavalo domina Opa, opa, o Júnior deixou o jogo seguir, o Júnior deixou o jogo seguir Jomar ultrapassa a metade do gramado, cai pela direita, o Júnior e o bota pedido Chuta pela linha de fundo Parou, tem jogador no chão Tem jogador no chão Diga, Ismael, o Júnior banhando Não, a que não tem, a que não, a que filma melhor Jean Borré, comedor de cereais, está estendido no chão Levantou, já levantou Só teatro Repete aí, Ismael Tiro de meta para o goleiro O goleiro Bodin, vai lançar Marcos Bodin, bota para Thiago Cocota no campo de defesa Vai carregando a pelota e tem o Eduardo da Silva pedindo bola Abre o compasso, abre para Raniel Raniel domina para o combinado verde com azul O ultrapassa a metade do gramado, corta o Betis Cana Betis Cana no segundo corte Eduardo da Silva toca para Anderson Bolasete O Bolasete toca para Eduardo da Silva Está avançando o Mateusinho, craque de bola, recebe na meia-esquerda Levanta e dá o chute, bora Tiro de meta para Bolin O Hilton Cavalo vai mandar o tiro de meta Vamos acompanhar, ah não, ele prefere recuar no campo Tocar no campo de defesa para Jomar Abre o compasso, bota para Ran Ran domina na metade do gramado Vai carregando a pelota, toca na esquerda para Julinho Júlio encara a marcação do Betis Cana Botou no segundo pau, no domino Tiro de meta para Bodin Bodin já manda para a metade do gramado Corta o ladrão de game para a lateral Jean Borré cobrando o lateral para o time de vermelho Autorizado, ele recua para o goleiro Já bota a domina com a bola nos pés do campo de defesa Vamos ver quem faz o primeiro gol Vamos ver quem encheira o gol primeiro Trabalha, bota no campo de defesa para Matosinho, craque de bola Que bota a bola no chão Toca curtamente para Jean Borré, comedor de cera Sai da poça d'água, toca para Eduardo da Silva Botou na direita para a estrela Edson Celular Errado para a Julinho Borré, mal contra-ataque Jomar já tenta ligar o contra-ataque Bota no campo de ataque para Haraldihan Tocou na direita para a Julinho Ele chegou, a chance Limpou Bola no final O atireiro da temporada de 2022 Haraldihan faz 1x0 Com sete gols Pose para a fotografia No canto direito do goleiro Bodim Com desvio e tudo 1x0 Já trabalha Jean Borré, comedor de cera no campo de defesa Ele para Ele olha Tabela no campo de defesa Com o Marcel O Betis Cana Faz o lançamento de pé esquerdo Para a estrela Edson Celular Celular bota na direita Para o crank de bola Já teve um gol Ismael Escanteio Corta a saga A bomba do Jean Desviu Milagre do Bolinho Em seu descanteio Olha tiros de meta Tiros de meta para Edmilson Bolinho 1x0 O time de vermelho Gol do Han Atireiro da temporada 2022 Com sete gols Já balançou a rede Já balançou Pois é Raniel toca na metade do gramado O Maceio Recebe Opa Toque de mão do Jean Com o idoso de sereia Foga no gol Han de cabeça Aí está o Direto pela linha de fundo Atenção Eduardo Pega Bolinho No carrinho Atenção Han Vai abrir a tiraria Para fora Tiros de meta Para Bodin Bodin já trabalha No campo de defesa Para o time Que está perdendo No prejuízo Matheus Ocrac de bola Para Marcel O Betis Cana Toca para Anderson Bola Sete Que o tapas A metade do gramado Toca para Edson Celular Que domina Com duas pernas E joga nas costas Do Jean E cede o lateral Comigo não tem jogo ruim Junior Bota para Raniel Sai da primeira marcação Ultrapassa a metade do gramado Pode pintar o segundo Faz a proteção O craque de bola Matheus O Joma Pede para Para o sobrinho Do Cocota Anderson Bola Sete Abre para Eduardo Da Silva Pode tentar O gol de empate O Anderson Celular domina De novo Com duas pernas Nas Canelas A bola não sai Ele tem que soltar Tem o Eduardo Do lado Ele prefere Para o Nissim Cortar o ladrão De Gui Recupera o Matheus Já tenta ganhar Leite de fundo E sai pela lateral Tchau